Vamos lá pessoal, final hein, final do torneio de bolinho, Clédson de Apucarana E fala fina de Londrina pessoal Quem faz 5 hein Lembrando pessoal que não é inscrito no canal Hora da Sinuca Vamos se inscrever aí pessoal, vamos deixar o like hein Deixa o like enquanto estamos jogando aqui pessoal Deixa o like aí Meu Deus do céu, deu muita sorte agora o fala fina, deixou o 12 adubado Mas conseguiu também deixar o bolão aqui Isso no cano do 12 Olha o Paulo falando aí, fala pro Zorbão beber a cerveja que eu perdi Pra ele aqui no Claudinho Ah o Paulo tá falando pro Zorbão beber a cerveja Que o Paulo perdeu pra ele no bar do Claudinho Tá certo Esse Zorbão hein, 1x0 pessoal, 1x0 pro palafino Zorbão, gente finíssima aí de Jaguapitã Boy também, o pessoal inteiro aí do bar de Jaguapitã, do bar do Boy Tudo pessoal, tudo pessoal, gente finíssima Ó, o Paulo mandando um abraço Pra galera do bairro do Claudinho De Aguapitã, vai um abraço aí pra todos Do bairro do Claudinho de Aguapitã É, o Fala Fina puxou muito bem Preparou a bola 14, ele vai fazer 2x0 Fala Fina É, 2x0 Pro Fala Fina Fala Fina e Clétio de Apucarana Aqui é a final, pessoal Final do torneio de bolinho de Louisiana É, deu azar o Clétio, agora deu branca 3x0 pro Fala Fina 1x0 pro Fala 1x0 pro Marinho 2x0 pro Fala Há ali velho 3x0 pro Fala 3x0 pro Fala 2x0 pro Fala 3x1 pro Fala 5x0 pro Fala 1x0 pro Fala 1x0 pro Fala 3x0 Meu Deus do céu, que bola foi essa do Clássico? É, o Clássico tentou matar, descolou muito bem, mas não matou a bola principal, aquela bola 11 A descolada foi perfeita, hein? É, pifa no jogo, fala fina 4 a 0 Ação 2 Ação 2 Quando é voce? Clássico É O cliente fez um ponto 4x1 pessoal Descolou muito bem de novo Chance de fazer 2 pontinhos 4x2 pessoal 4x2 Meu Deus do céu E o truco ficou menos solto aqui Pega Os homens do truco aqui Que tal burassada É Matou descolando o 13 ali Mas deu azar Que ficou colado na tabela Meu Deus Que bola foi essa do Falafina É o Falafina campeão aqui do torneio de bolinho de Louisiana Do torneio do nosso amigo Toninho de Louisiana Galera vamos fazer aqui a premiação do torneio de bolinho Que foi feita aqui em Louisiana no bar do Toninho O pessoal compareceu em peso aqui hoje Uma grande brincadeira Terceiro lugar aqui ficou o seco Tá levando aqui O seco é de Iretama Tá levando aqui a premiação de 100 reais E mais uma medalha que o Toninho vai Premiar aqui Parabéns Segundo lugar Tá Tá indo pro Credson Lá de Apucarana Parceiro aí de todos os torneios também No médio esforço Pra poder tá participando Tá levando aqui a premiação de 200 reais Mais uma medalha O Toninho vai entregar em mãos Queria ser campeão de novo também Dois anos a pouco da medalha Aí em primeiro lugar Ele tá ficando o Fala Fina Fala Fina vem lá do Londrina também Tá sempre acompanhando os torneios aí E foi o grande campeão aqui do torneio de bolinho No bar do Toninho Parabéns E pra amanhã o torneio principal É premiação de 2 mil reais garantido Convidar toda a galera que estiver na live aí Pra poder participar amanhã aqui Fazer uma festa aqui em Louisiana também No bar do Toninho Vamos aí fazer uma festa Todo mundo junto Valeu galera, um abraço É isso aí nosso amigo Cido de Maringá Fazendo a entrega aí da premiação Fala Fina foi em primeiro colocado Clédio de Apucarana ficou em segundo colocado E o Seco Diretama ficou em terceiro colocado O Clédio ganhou uma medalha de ouro aqui ó Ó filho, o que o papai ganhou pra vocês? Clédio de Apucarana, Rosângela Rosângela sua esposa Théo e Maria Vitória Seus filhos Tamo junto hein Rosângela Cada dia que passa aumenta mais a procura de espaços de lazer, salas de jogos, dentro do conforto e segurança de casa Mesas de bilhar, pebolim, ping pong e carteado E tudo isso você encontra na Monteiro e Asher Venda e locação de mesas de bilhar e pebolim para bares, empresas e residências Fazemos sob medida Mesa de ping pong, mesa de carteado e acessórios Além é claro, dos móveis planejados Entre em contato e solicite um orçamento sem compromisso Monteiro e Asher, seu planejado inteligente com lazer garantido Mesa de아아 Transcrição e Legendas Pedro Negri